Eu acabo de ficar com ela... Tipo, num dia qualquer, tá ligado? É perfeito, pode. Qualquer dia é perfeito, eu acabo de ficar com ela. É... ...por que você vai ver se comer lá? Sim. Vai, e se comer lá, sabe aonde? Aonde? No... 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 É... Do lado da cama dela? É lá na casa dela, escuro. Não pode ver nada. Do lado da cama dela? É... Não pode ver nada. Veja quando tiveram pessoalmente. É legal, vocês bailam não é essas gata, gata, mas... Eu acho ela muito gata, né? E agora é maguinha, ó? É, aquelas maguinhas sexy, tá ligado? Sim. E agora a bicha tá criando corpo. Aí, moleque. Só correr pro abraço. Tu perguntou pra dona latina? Não, que eu tô aqui na nova. Ah, eu acho que ela tem a minha idade. E agora a gente tem de novo. Eu acho que a gente tem de novo. Eu acho que a gente tem de novo. Tá vendo que todo mundo tem, né? tempos com chantagem bem. Vivo pro macho e intuardo. No final do dia. Vivo pro macho. Desculpa, dita. Janta? É. Eu acho é bom... Goste muito? Sustelhado, ó. Acho técnico que passegtado. Toma nem café Que like foi esse então? Eu já me coloquei aqui Vou pausar aqui, meu amigo Olha o bug, meu irmão Olha o bug que eu dei agora É quando você vai poder nessa música, não Olha a bolsa por aqui Olha o deserto desse poder Acabou encher essa bodega todinha Eu não sei usar por dentro dessa música Você tá fazendo 250k, vamos tentar, né? E aí 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 E aí